E aí galera do canal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tô aqui fazendo um vídeo rapidinho, um make ofzinho, um vídeo rapidinho Tô aqui com o Corsa Classic, tá até sujo, vou dar uma lavada nele daqui a pouco Hoje é domingão, dia 20 de dezembro Pra quem tá ligado aí, que tá vendo o vídeo antes do Natal Que tenha um feliz Natal Que ano que vem seja melhor pra todo mundo Mas que nós possamos passar por essa grande dificuldade que a humanidade está sofrendo agora Mas vamos ao que interessa, tá bom? Meu carro tava com uma zoadinha Quando eu passo num buraco ou em alguma coisa Uma zoadinha do lado esquerdo, eu pensei que era até barra de... Desculpa, pensei até que era batedor, mas não é batedor não O batedor, amortecedor, olha, a sala tá descarregando Eu descobri que é a barra de direção A barra estabilizadora de direção Que está com essa folga Não sei se vai dar pra ver no vídeo Tá com essa folga aqui Porque aqui também tá sem uma borracha Agora daqui tem, né? E como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai pegar uma borracha De uma câmara de ar de pneu de bicicleta Vai cortar E vai botar nesse lugar aqui que tá faltando Vai soltar esses dois parafusos E vai botar aqui E vai apertar os parafusos Assim que você vai resolver esse problema Entendeu? Então é isso aí Fica essa dica aí, entendeu? Se você já fez a suspensão toda Trocou pivô, ponteira E você tem ideia e tem certeza que Não é nenhuma das outras peças Antes de condenar alguma outra peça E fazer o desmonte Vocês dão uma olhada aqui Nessas borrachas aqui da braçadeira Dos dois lados do carro Valeu? Um abraço Tchau